Olá, eu sou o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Se você ainda não conhece o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, vai gostar de conhecê-lo. Aqui nesse vídeo, entretanto, o nosso foco é lá no minicurso 30 Horas e nós vamos falar sobre estratégia. Um dos aspectos importantes de se levar em consideração no estudo de planejamento estratégico é a ferramenta análise SWOT e eu vou te dar uma dica aqui bem legal para você fazer uma análise SWOT de forma precisa, de uma forma objetiva, de uma forma enxuta e se você não conhece a ferramenta, aqui também você vai entender de maneira bastante didática, de forma bastante clara, da forma, da maneira como eu vou te explicar. Primeiro é preciso entender que a análise SWOT é uma matriz, ela tem quatro quadrantes. Você vai levar em consideração o ambiente interno da empresa e aí nós estamos falando dos recursos internos, aqueles recursos sobre os quais a empresa tem algum controle e o ambiente externo, que são aquelas forças que também influenciam o negócio, mas sobre as quais a empresa não tem tanto controle assim. Ela até pode influenciar de certa maneira, mas ela não tem muito controle sobre esses aspectos, os aspectos externos. E dentro do ambiente interno, você vai levar em consideração quais são as forças e as fraquezas que a empresa possui em razão dos recursos que estão ali disponíveis para ela. E recursos você deve levar em consideração recursos materiais, recursos pessoais, recursos financeiros e tudo aquilo que a empresa utiliza para fazer funcionar suas operações, para poder permanecer ativa no mercado. Já no ambiente externo, você vai levar em consideração tudo aquilo que é oportunidade ou ameaça em razão das forças e fraquezas que a empresa possui. Esses quatro elementos formam o que a gente chama de matriz SWOT. A maneira de você visualizar isso, a maneira mais simples de você visualizar isso, é você fazer uma cruz assim num papel, você pega uma caneta e um papel aí mesmo, vai agora, pega lá uma caneta e um papel, pega numa folha em branco e faz uma cruz assim, marca uma cruz no meio do papel. Do lado esquerdo você considera que é o ambiente interno, do lado direito você considera que é o ambiente externo. E na parte de cima você coloca forças e fraquezas no ambiente interno e no ambiente externo oportunidades e ameaças. Sempre considerando que as ameaças elas são decorrentes das fraquezas e as oportunidades são decorrentes das forças que a empresa tem. E em cada padrante desse você vai fazer a lista de elementos que geram essas forças e fraquezas e essas ameaças e oportunidades. Então vamos pegar aqui como, por exemplo, digamos que um dos pontos fortes da sua empresa seja os atributos do produto. Você tem um produto diferenciado, um produto de alta qualidade, um produto cujo preço, a relação preço e benefício é extremamente favorável do ponto de vista do consumidor. Então você tem um produto extra, um produto que é destaque. Isso vai te dar, no outro quadrante, uma oportunidade de ter um posicionamento diferenciado no mercado. Inclusive elevando o seu nível de preço, porque se os seus concorrentes não têm atributos semelhantes aos seus, se o seu produto tem atributos que são destaque em relação aos produtos do seu concorrente, isso te permite elevar um pouco o seu nível de preço. As pessoas não compram produtos que têm um preço mais elevado naquela linha em que todos são semelhantes, em que todos são iguais. Mas se você se destaca por algum atributo do produto, ou de atendimento, ou de entrega, ou por alguma razão você se destaca dos seus concorrentes, isso é uma oportunidade para você ter um posicionamento mais sólido no mercado, ter mais market share, aumentar a sua participação no mercado e inclusive elevar um pouco o seu nível de preço. Portanto, para cada um desses quatro quadrantes aí, você vai colocar lá, fazer a sua listinha, quais são todas as forças que a empresa tem, quais são todas as fraquezas que a empresa tem, e em razão das forças, quais são todas as ameaças que eu estou sujeito a enfrentar por conta das minhas fraquezas, e quais são todas as oportunidades que o mercado me oferece em razão das forças que eu tenho. Quer uma outra dica aí de ponto forte? Recurso financeiro. Em época de economia escassa, em época de economia desaquecida, as empresas que têm mais musculatura financeira, que têm capacidade de fazer investimentos mais robustos, elas estão em enorme vantagem em relação às outras. É uma excelente oportunidade para ganhar mercado, para ganhar market share, para atuar em outras áreas, para desenvolver novos produtos, porque ela tem ali um recurso que provavelmente grande parte dos concorrentes não tem. Se a economia está desaquecida, se os concorrentes estão lá com dificuldade financeira e você tem esse oxigênio, é uma ótima oportunidade para você dar um passo a mais e, quem sabe, aumentar mesmo a sua participação no mercado. Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração na hora de fazer uma boa análise SWOT. Você vai olhar lá todas as forças, olha todas as fraquezas, quais são as ameaças e quais são as oportunidades decorrentes daquelas forças e fraquezas. Os ajustes que forem precisam fazer, claro, você vai fazer internamente, porque os recursos sobre os quais a empresa tem controle, ela pode realocar, utilizar de uma outra maneira, ela pode aumentar a equipe, ela pode fazer uma série de mudanças internamente para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece e para tentar neutralizar as ameaças que estão postas ali. Ok? Então, essencialmente era isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você quer se aprofundar nesse assunto, se você tem interesse, por exemplo, em se tornar um consultor empresarial, como eu, né, estou aí há 20 anos no mercado de consultoria, se você tem interesse em crescer nessa profissão ou saber mais, ou simplesmente saber mais, aqui embaixo tem um link que vai te levar lá para o meu treinamento, seja consultor agora, onde eu ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo que você precisa saber sobre o mercado de consultoria para poder ingressar de maneira inteligente e bem planejada. Por hoje era isso, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.